O abre a roda, tindulelê, o abre a roda, tindulala, o abre a roda, tindulelê, tindulelê, uma história eu vou contar. E a história de hoje é de um livro que eu adoro e que se chama O Monstro das Cores. Quem escreveu e ilustrou essa história foi a Ana Alenas e quem fez a tradução para o português foi a Rosana Montialverne. Esse livro é da editora A Letria. E vocês querem conhecer O Monstro das Cores? Esse é O Monstro das Cores. Hoje ele acordou assim, ó, se sentindo estranho, confuso, atordido, não sabe muito bem o que lhe passa. Ai, enrolado de novo. Parece que ele não aprende, é nunca. Quanta bagunça você fez com as suas emoções, assim, todas enroladas, sabe? Elas não funcionam desse jeito. Você tem que separá-las e colocá-las em potinhos. Peraí, vou te ajudar a organizar. A alegria. A alegria é contagiante. Brilha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar a sua alegria com todo mundo. Já a tristeza. Está sempre sentindo a falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando se está triste, você se esconde. Quer ficar só. Não tem vontade de fazer nada. Já a raiva. Arde. Como o vermelho vivo. E é feroz. Como o fogo que queima forte e é difícil de apagar. Quando a gente está com raiva, sente que cometer uma injustiça, a gente quer descarregar a nossa fúria nos outros. Já o medo. O medo. O medo. O medo é covarde. Se esconde e foge como um ladrão. Na escuridão. Quando a gente tem medo, a gente se sente assim, ó, bem pequenininho, insignificante. E pensa que não conseguirá fazer o que pedem. Mas também tem a calma. A calma já é tranquila. Como as árvores. É leve. Como uma folha ao vento. Quando a gente está calmo, a gente respira. Pouco a pouco e profundamente, você se sente em paz. Estas. Estas são as suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente. Organizadas, cada uma no seu pote. Elas ficam muito melhor, não é? Assim, tudo fica no seu lugar. E podemos, às vezes, sentir alegria. Às vezes, sentir a tristeza. Às vezes, sentir raiva. Às vezes, sentir medo. Às vezes, sentir calma. Ai. Podemos sentir tudo isso. Mas não tudo junto. Como estava o nosso amigo monstro lá no início dessa história. Tudo junto. Deixa a gente zonzo. Aturdido, não é? Confuso. Estranho. Mas agora que eu expliquei tudo pra você. Como vocês estão aí? Eu estou me sentindo muito bem. Mas como será que está o nosso monstro das cores? Vamos ver? Nossa! Olhem só! Que sentimento será esse? E a história que eu contei, entrou por uma porta, saiu pela janela. Quem gostou, bate palmas aí pra ela! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Obrigado.